Tá, eu não sei, eu não sei se essa é a melhor coisa a se fazer. Eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso, meu Deus, mas eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter, viu? Coragem pra quê? O que você tá fazendo aqui, Luísa? Ai, eu tava passando ali, eu ouvi você falando, ai, não sei se eu faço isso. Oxi, eu vim aqui quietinha, de boa, pra pensar. Indo pra lá, eu escutei. Amiga, então, eu pensei em... Testar a fidelidade do João Caetano. Tá, na verdade, não a fidelidade, né, porque assim, a gente não namora, mas assim, vê se ele cai no papinho de alguma menina. Se ele tá fácil pra alguma menina. Inclusive até pra... Gabi, que você sabe, né? É, eu pensei nisso. Mas aí você tá sendo muito besta, cara. Por que que eu tô sendo besta, cara? Você vai trazer a menina e ele simplesmente jogar ela em cima dele, assim, se ela já queria ele? Então, eu não sei. Será que ela realmente queria? Ela falou que não queria. Ah, mas por que que ela fez tudo aquilo? Tá, eu não confio muito nela. Não tem problema. Enfim. Se ela for falsa e bem em cima dele, ia acontecer alguma coisa? Eu só... Na verdade, na verdade, eu sei, eu sei. Eu vou chamar ela pra vir aqui. E eu vou fingir que eu não tô aqui. Tô ligando, tô ligando. E eles tão lá, né? Você viu, né? Eles tão lá conversando de boa. Alô? Mãe? Oi, mãe. Tudo bem? Mãe, então, eu queria ver com você se você não poderia passar o telefone da Gabi. Não, não, não da Gabi, minha irmã. Da Gabi que trabalhou lá em casa, sabe? Tá precisando de uma limpa. É, é, aham. É porque eu tenho uma amiga que tá precisando de uma limpeza e queria contratar ela. Isso. Então tá bom, você vai passar? Beleza, então tá bom. Beijo, viu? Tchau, tchau. Ela vai passar. Amiga, ela vai passar. Pronto. Eu já vou passar com ela. Vou falar com ela. Isso, tá agora, tá agora. Isso, isso mesmo. Ela não tem teu número, né? Você manda mensagem pra ela. Fala que você precisa de uma limpeza aqui na casa do João Caetano. Não. Ah, eu acho que sim. Enfim, você liga e pergunta. Qualquer coisa. Tá, eu vou mandar mensagem. É agora. Oi, Gabi. Tudo bem? Pera aí. Olá, tudo bem? Olá, você estava na casa da Bia e tal, naquele plano doido, né? Ah, não. Nossa, inclusive eu não te encontrei mais depois disso, né? Desculpa, viu, por tudo, mas... Não, não. Entra, por favor, pode entrar. Não é um plano não, né? Não, imagina, pode entrar. É que assim, a gente vai organizar, na verdade, uma festa. E me falaram muito bem... Ah, eu adoro festa. Você adora festa? Então, me falaram muito bem que você é muito rápida, prática, consegue resolver tudo. E aí eu falei, cara, vou chamar porque é urgente, é pra hoje. Aí eu precisava muito. Olha, realmente, isso é muito boa com festa. É? Eu adoro organizar festa, assim, eu amo, mas assim, só aceito também se eu for convidar. Não, claro, imagina. Ralf, é o topo. Ralf, é óbvio que você vai vir pra festa, nossa. Com certeza, nem, nem, nem tem. Ralf, é visita, Ralf. Eu vou te levar... Meu Deus do céu, Ralf, não para de latir, gente. Eu quero tentar ver o que que tá acontecendo e o Ralf não para de latir. Elas tão lá. Aí você pode conversar, normal, tranquilo, ele vai te passar tudo. Quem precisar, aí, se você precisar de alguma coisa pra correr atrás, eu tô de carro e eu passo junto com você, tá bom? Tá bom. Sem problema. Pera aí, eu vou vir me dar festa no quarto? Não, é que ele tá ali, você vai conversar, que é tipo o escritório, né? Eu vou subir lá no quarto do João Caetano. Eu já vou subir lá, eu vou subir lá, porque eu sei que ela vai levar ele pra lá. Então eu já vou subir lá, pra não ter perigo. Cara, meu Deus do céu. Boa tarde. Demória? O que que você tá fazendo aqui? Oi, Gabi. Não, não é nada. Vai bater? Não, não, não é nada o que você tá pensando. Fica longe de mim. Gabi, shh, 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 shh. Gabi, de boa, tá de boa, entendeu? Tá tudo de boa entrei em você. Pra falar baixo. Pra falar baixo, entendeu? Porque a gente tá numa missão. A gente tá numa missão, entendeu? Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Meu Deus do céu, eu vou ter que chamar a Luiza. E que agora você não vem, entendeu? Tá, que ele sabe, que ele sabe, que ele sabe. Ai, meu Deus. Eu só preciso que você dê em cima do João pra eu testar ele. É isso. Dá em cima do João, eu não vou te bater. É isso. Dá em cima dele. Tem que ir. 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 Oi, Gabi. Oi, João. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Que surpresa. Você tá usando aqui no meu quarto. Nossa, você tá absurdo, né? Tô. Não tem nada, né? Nossa, eu falei que o Felipe chegou lá e abriu o quarto. O que eu te... Qual a honra de ter sua presença? Eu vim te fazer uma visita. Ah, tá legal. Entendeu? Mas se a gente fosse ver assim, Davi, deixa eu te dar um oi. Oi? Eu levei? Sim. A gente estava no meu quarto, né? É, então. É que a... Deixaram a entrada, hein? Tá bom. Tá, meu quarto. Senta aqui. Vamos lá. Pode baixar. Na cadeirinha? Não, pode sair daqui. Eu acho que você não sai da casa. É melhor conversar. Na cadeirinha? O que aconteceu no quarto? Então... Diga. Nada. Paulinho, o que ele fez? Nada. Nada? Paulinho, você sabe que gosta de mim, né? Sim. Eu só vou te visitar a mesa para te dar um oi. Oi. Eu estava vendo essas histórias ontem. Gostei de cabelo. Você cortou, né? Eu cortei um pouco. Tá bom. Eu estou precisando cortar de novo. Está bonito. Obrigado. Você vai falar sobre o cabelo bonito também? Cara, você sabia que depois que você fez a cirurgia no nariz, você ficou bem melhor? Obrigada. Bem melhor não é bonito, né, João Caetano? Não, porque ele também é. Mas a gente é amigo, mas eu não vou falar bonito. Ah, bonito. Eu fico muito bonito. É, então. A gente é amigo, né? Mas eu acho que a gente podia tentar ser mais do que amigo, agora que você está solteiro, sabe? Acho que a gente podia, sei lá, não sei. Se eu te conheço, se eu não conheço, né? Você está me desando, eu sei. Eu estou desando? Por quê? Porque a gente é amigo, né? Eu sempre achei isso muito bonito, sabe? Só que eu respeitava o seu namoro com a minha crise, agora que vocês terminaram? Até onde eu sei, você estava ficando com um amigo meu. Eu? Eu? Amigo? Youtuber? Não, você está ficando preparado. Não, não. Não, não. Eu estou solteiro. Você está solteiro. Eu estou solteiro, mas sabe o que é? Eu vou ter que te falar uma coisa. Eu vou ficar um tempo solteiro. Porque tem que ter aquele tempo de respeito, né? Você respeita a pessoa e tal. Mas eu posso te fazer uma ideia. Por que está todo mundo andando em cima de mim? Agora eu estou solteiro. Porque você é famoso. Bonito. Barrigoso. Nada. Esse é um detalhe que a gente lembra. A mulher gosta de barriguinho? Eu gosto. Sério? A Beatriz também. Ela gostava de colocar o nariz dentro de mim. Esquece a Beatriz. O quê? É. Ela pegava para colocar o nariz dentro do meu bumbi. Porque é um bumbi bonito. É verdade. Mas a gente pode pular o nariz dentro do meu bumbi. É que o meu umbigo é muito grande. Quatro minutos. Cara, não. Para de falar. Para de falar do meu bumbi. Eu estou aqui. Eu quero ficar com você. Olha, eu quero ser seu amigo. Entendeu? A gente pode ser amigo. É porque tem várias coisas. Primeiro, o Paulinho gosta de você. Ele é muito meu amigo. Segundo, você está ficando com o meu amigo no YouTube. Entendeu? Então se a gente começar a ficar, eu vou sair como... Entendeu? Claro, porque ninguém precisa saber. A gente pode, sei lá, fugir. Viajar. Fugir? É. Fugir como? Deixa a minha família aqui. Ah, eu não sei. Você veio visitar às vezes, né? Nossa. Fala sério. Você não gosta de mim, não é verdade? Gosto. Gosto muito. Gosto que amigo. Como amigo? Sinto muito, Gabi. Quem sabe depois do tempo de superar, a gente possa dar um rolê juntos e tal. Mas só com amigos mesmo. Mas agora é até ruim. Tipo, a gente sair e ir para algum lugar. E a Beatriz ficar sabendo. Ela vai ficar mal, né? Oi, Caetano. Um dia você elogiou o meu perfume. Mano. Um dia que eu rio. Você elogiou o meu perfume. Eu sei que você tem uma querida em mim. Eu sei que você tem uma querida em mim. Eu sei que você tem, Caetano. Tem um perfume que a Beatriz me deu. Esse aqui. Eu não quero saber da Beatriz. Não estou aqui para falar da Beatriz. Eu senti o cheio. Deixa. Para, Luca. Está muito difícil. Para de se fazer assim. Oi, idiota. Beatriz. O que você está fazendo aqui? Nada. Nada eu estou... É que eu precisei pegar um negócio aqui. O que você está fazendo? É... Prova. Já fiz o que você mandou fazer. Sim. É sério? Pois é. Eu fiz isso. Eu tento testar você. Você vai agora falar com todas as amigas. Todas as amigas estão falando em cima de mim. Não, ué. A única coisa que eu queria era ver realmente se você não tinha feito nada com ela. Era isso. Então é por isso que eu chamei ela do nada aqui. E fiz tudo isso ser bem do nada. O que você acredita aqui? O que você acha que eu fiz alguma coisa com ela? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu vou saber. Mas agora você viu que não, né? Tá. É, mas você elogiou o perfume dela. E qual o problema? Ué, você elogiou o perfume dela, ué. Seu perfume é muito bom. É um... É isso aí em cima da pessoa? É. É. Meu perfume. Meu nariz está entupido. Viu? Sei lá, senti isso? É muito bom, não é? Olha. Isso não é coisa que se faça, né, Luiza? Tá, tudo bem. Você vai ficar criando coisa na cabeça... Beleza. Eu não estou de boa. Tá, foi mal. Eu só queria testar, entendeu? Era uma brincadeira. Não tem nada a ver. Era só testar. Tipo, era uma zoeira. É. Não, não. Foi mal. Não, não. Cada coisa que você me coloca... Viu? Você vai acabar perdendo tudo com os amigos. Foi mal. Foi mal. Desculpa. Desculpa. Desculpe. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada. João, você está indo para onde? Eu vou lá fora com os amigos, né? Não, desculpa. Era uma brincadeira só. Era tipo uma trollagem, entendeu? Tá. Era uma trollagem, entendeu? Uma brincadeira. De boa. Nada a ver. Que merda. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Mas estava tudo tão bom. Estava tudo tão bom. Mas como que ele foi me ver, caramba? Mas também, né? Eu acho que eu fiquei muito perto. É que eu estava com muita raiva. Eu queria dar uma cara dele. E você está um pouquinho fluorescente, né? É. Talvez eu deveria estar de nude. A gente tinha que estar de camuflada, assim, bem FBI. Enfim, tá. Mas deu certo para uma parte. Ele não deu em cima dela. Ele não deu. Ele não deu. Ele não deu. Ele não deu. Ele não deu em cima dela, tá? Isso foi bom. Mas ele elogiou o perfume dela. Mas eu acho que nada a ver, né? Ele elogiou o perfume. É, não. Perfume, não. Tem que saber, né? Isso aí... Não tem camuflagem. Meu Deus, é isso. Se você assistiu até aqui, me segue lá no Instagram. Que eu vou seguir os dois últimos que me seguirem. Pelo menos isso, né, gente? Para me deixar feliz. Porque depois desse vídeo, eu estou triste. Não porque ele deu em cima dela ou não. Porque ele não deu. Mas eu estou triste porque ele me pegou no flagra. Isso é complicado. Isso é complicado. Não. 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 Obrigado.